Agora é Silvano e Joyce, hein? E aí, galerinha? Essa perguntinha é muito fácil. Quem é o marido da Barbie? Quem? Acertou. Eita, dá uma palita a ele. E aí. Agora vai quem não se molhou. Julinha e Joyce. Julinha e Joyce. Julinha e Joyce. Aí, os campeões, né? Bora. Essa perguntinha assim, ó. Quem foi o presidente do Brasil? Quem foi? Quem foi? Então errou no caso, né? As duas errou. Uma joga o balão na cabeça da outra. Não, não. As duas. Uma fura e a outra fura também. Tá baixo. Tá baixo. Vai, vai. Aê. Agora é Julinha. Vai, Joyce. Aê. Agora Silvano e Ranieri. A pergunta é o seguinte. Quem? Eita, amor. Vai. Como é o nome do cachorro de Amanda? Foda. Demora assim, Ana. Pera aí, me dá. Vai. Ai, meu Deus. Eu falei. Baixa, baixa. A situação da moto. Vai. Eita, amor. Aê. Vai, vem. Eu já me dava certo. Dá, não. Vem, Julinha. Vai. Bora, bota os quatro juntos. É para dizer rápido. Quem dizer rápido, pode. É assim. Vem, Amanda. Fazer uma pergunta aí para elas. Quem é nossa? Vai, pergunta. Vai. Vinte e sete. Quarenta e dois. Três. 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 É a moça. Amidade. É a minha idade. Quarenta e dois. Ó. Que a moça. Ninguém acertou. Vinte e sete. Vinte e sete. É vinte e seis. Vinte e sete. Quanto de balão tem aí? É. Eu falei. Três. Três. cada um pega um quer mandar a cabeça de tudinho vai vai acabou tem uma Aniela eita moleque e aí pessoal gosta da brincadeira acabou